Pessoal, vamos falar de um estudo que saiu na Rede Globo que é bastante preocupante, tá? Vocês sabem, eu estou muito preocupado com o meu canal ano que vem e eu vou explicar pra vocês porquê. A notícia diz que a rede bolsonarista lucra e dribla regras do YouTube através de tavelinha com o Telegram. E é tudo falso, isso aqui é fake news, tá? Eu vou explicar pra vocês porquê. Essa notícia foi sugerida por Família Tradicional Soviética, Gato Caximbeiro, Peter Usadblock vive de AdSense, Exu de Nove Dedos, STF deu 24 horas pra eu sugerir essa notícia, Eduardo Lima e Moro Ancap. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de mais nada, vocês sabem, eu não sou bolsonarista, não me considero bolsonarista, não faço parte de rede nenhuma bolsonarista, mas eu tenho um posicionamento político diferente da esquerda. Isso tipicamente já é padrão pra eles classificarem você como bolsonarista. Então, eu tenho medo disso daqui, sim, eu vou explicar porquê. Mas olha só, eles falam aqui que existe um estudo que foi feito, não sei o que lá, com uma equipe pra descobrir o que se compartilha no Telegram, né? Afinal, o Telegram, segundo eles, é a grande arma do Bolsonaro pra compartilhar ideias e não sei o que lá. Estão com muito medo do Telegram pra eleição do ano que vem. Acham que o Telegram terá, na eleição de 2022, o mesmo papel que o WhatsApp teve nas eleições de 2018. E eu já falei pra vocês por que o pessoal tá errado. Eles não estão entendendo a peça central da coisa, que é a primazia do livre-arbítrio que acontece nas redes sociais, muito diferente da comunicação tradicional. Eles estão acostumados a ver o público deles na televisão, lá na Rede Globo, no jornal O Globo e coisa e tal, como aquele público passivo. O jornalista fala o que ele pensa e o público segue o jornalista. O público não tem um livre-arbítrio porque na comunicação tradicional, nas redes tradicionais, você tinha poucos elementos, poucas alternativas, então você acabava ficando preso aquela mesma forma de passar as notícias ao mesmo viés autoritário, político, ideológico de todas as televisões, que é tudo a mesma coisa, tudo só esquerdice. Então a pessoa acabava sendo levada por isso. Eles acham que as redes sociais são assim também, que as pessoas seguem cegamente o negócio, isso transmite a informação e as pessoas seguem. E eu já falei pra vocês que não é isso. A grande questão é o livre-arbítrio. É quando você bota uma informação em qualquer rede, não importa, pode ser YouTube, Facebook, Twitter, escrever num texto, não importa a forma. Importa que você bote uma informação que a outra pessoa olhe e, caramba, realmente esse negócio aqui é legal, eu concordo com isso, eu vou compartilhar esse troço. E daí isso gera um efeito multiplicativo que chega a muita gente e é muito, mas muito mais eficaz do que a mensagem lá do William Bonner falando abobrinha no Jornal Nacional, que ninguém mais leva a sério. Então, ou seja, esse é o problema deles, entendeu? É a falência do modelo que eles têm hoje de divulgação de informação e a emergência de um novo paradigma totalmente diferente. Aí eles olham pra esse paradigma diferente e falam, não, que tipo de Jornal Nacional que é isso? Não, isso não é um Jornal Nacional. Já viu aquele meme do cara com a borboletinha assim? Que tipo de borboleta é isso? Que tipo de sei lá o que que é isso? Eu não sei, aliás, eu não sei nem a origem do meme, eu só vi ele rodando por aí. Alguém aí que entenda desse desenho me explique o que que é a origem do meme, mas enfim. Eles ficam igualzinho aquele meme que o cara com a borboletinha, ó, que tipo de Jornal Nacional é essa rede bolsonarista? E não, não é isso que tá acontecendo. O que tá acontecendo são as pessoas incluindo a opinião delas na hora de divulgar informações de forma descentralizada. É isso que tá mudando a coisa. Então o problema deles é muito pior, porque não é o cara que controla, que gera o vídeo no YouTube e coisa e tal e compartilha no Telegram, no WhatsApp, onde quer que seja, que gera o problema. O problema é que as outras pessoas concordam com aquela pessoa e por isso que elas contribuem compartilhando o vídeo em outros canais e coisa e tal. E é isso que ferra na cabeça dessas pessoas, que eles não conseguem entender o que tá acontecendo. Eles estão esperando uma visão Jornal Nacional da coisa. Enfim, o que que tá acontecendo aqui? Eles falaram que, detectaram que a maior parte dos links compartilhados no Telegram, eles estavam estudando, entraram nos grupos de Telegram pra ver como é que a rede bolsonarista está usando o Telegram, não sei o que lá, e descobriram que a maior parte é compartilhamento de vídeo. Aí eles vieram com uma teoria que, por que que o pessoal compartilha vídeo no Telegram se, pô, se dá um vídeo no YouTube e tá lá aberto e coisa e tal. Aí eles vieram com a história aqui de que não, porque o YouTube, ele tem uma rede de proteção, ele tira fora do ar vídeos que ele considera ofensivos e coisa e tal, que vão contra as regras. Aí o pessoal deve botar o vídeo como não listado e compartilhar no Telegram pra dar visualização e coisa e tal no Telegram. E é assim que funciona. Ahá! Eu descobri o segredo das hordas bolsonaristas. Porra nenhuma, otário. Experimenta fazer isso pra tu ver a merda que isso dá. Se tu deixa um vídeo como não listado, ele nunca vai render nada. Ah, ele rende. Quem clicar no vídeo rende? Rende, mas é uma merreca. Não dá. Você tem que... O grande valor do YouTube é justamente o fato dele fornecer o seu vídeo pra outras pessoas. O YouTube é uma excelente plataforma nesse sentido. Ele mostra um monte de vídeo pra um monte de pessoa. Cada um clica no vídeo que quer. Se você não gosta de vídeo do tipo A, você não clica nele. Enfim, tem muita alternativa lá. Você botar um vídeo não listado, não vai te render nada. Qualquer um que tenha canal no YouTube sabe disso. Ah, mas eu vou compartilhar pelo Telegram, pelo WhatsApp. Faz zero diferença no final das contas. Não adianta. E outra coisa. Eles falaram que vídeo não listado, ele fica fora da vigilância do YouTube. Não, não fica. O vídeo não listado, até vídeo privado, se o YouTube descobrir e achar... O YouTube tem várias ferramentas de inteligência artificial, de scan... Eu não sei se essa inteligência artificial deles é muito inteligente não, tá? Me parece mais uma busca de palavra-chave, coisa e tal. Mas, de qualquer forma, eles têm lá uns mecanismos que mesmo vídeo privado... O seu canal pode cair com vídeo privado, tá? Aliás, eu vejo gente falando aí que... Ah, não, eu vou privar todos os vídeos do meu canal pro YouTube não derrubar meu canal. Não, tem que fazer como eu fiz. Quando eu tive problema de termos de uso lá em novembro de 2020, né? Eu apaguei, tem que apagar os vídeos pra você não ter isso. E, digo mais, mesmo apagando pelas regras do YouTube, ele ainda pode te dar strike num vídeo que você apagou. Eu sei, eu já tomei strike num vídeo que eu apaguei. Eu falei pra vocês, isso foi quando? Foi em abril desse ano, mais ou menos. Mas também ali foi vacilo meu, tá? Eu reconheço que foi vacilo meu, porque eu pedi a revisão do vídeo pro pessoal do YouTube e depois vi que eu tava errado mesmo. Aí o que eu falei? Bom, como é que eu despeço a revisão do vídeo? Como é que eu falo pra eles que não é... Vocês têm razão, esse vídeo tá ruim, deixa eu tirar ele daqui. Só que eu achei que eu podia simplesmente apagar o vídeo e daí eles me deram strike num vídeo que eu tinha apagado, né? Enfim. Aí foi vacilo meu mesmo, eu não deveria ter pedido essa revisão com velocidade, enfim. Mas, em tese, mesmo vídeo privado... Isso tá nas regras lá do YouTube, pode olhar e você pode ver que eles fazem. Mesmo vídeo que não foi listado, eles já dizem lá se é adequado pro anunciante, se não é adequado. Eles já fazem mate de copyright, já fazem tudo com vídeo mesmo não listado, mesmo privado. Então, essa ideia deles aqui, que o pessoal bota vídeo no YouTube, no Telegram, pra compartilhar, pra evitar o mecanismo do YouTube, isso é fake news, lorota. Não se evita esse tipo de coisa no YouTube usando essa coisa aqui. E eu tenho sérias preocupações se esses vídeos que ele coloca aqui, como sendo os vídeos mais compartilhados, se eles estão não listados. Eu acho que não, acho que são vídeos públicos, estão abertos. Então, ou seja, ele próprio explica aqui, falando aqui no negócio, certamente o programa 4x4 tá aberto lá. Então, no final das contas, o que eles falam nesse suposto estudo deles, eles desmentem com os próprios vídeos que eles apresentam isso daí. Vai por mim, vídeo não listado não dá nada de valor, de monetização. Nada, nada, nada. Você pode botar um vídeo não listado por um monte de motivos. Eu, por exemplo, eu deixo um monte de vídeo não listado, porque são vídeos exclusivos para patrocinadores do canal. Quem é patrocinador do meu canal, que me paga todo mês, tem acesso lá no Discord dos patrocinadores, e aí tem acesso a um monte de vídeo meu que eu faço, além desses vídeos que ficam públicos, o vídeo para os patrocinadores. E isso é uma maneira de ganhar dinheiro, de monetizar. Mas aí, ou seja, eu não vou ganhar dinheiro com o vídeo. Não é o vídeo que tá me dando dinheiro. O que tá me dando dinheiro, até vai rolar propaganda no vídeo, mas vai ser merreca, sempre é merreca. O que vai me dar dinheiro é justamente o pessoal sendo colaborador. Isso é uma vantagem pra mim. Por quê? Porque garante um mínimo de, um colchão de suporte mensal, porque a propaganda no YouTube, ela varia muito. Tem mês que você ganha muito, tem mês que você não ganha porra nenhuma. Depende de um monte de fatores, né? Porque é justamente, se o vídeo foi bem, se o vídeo foi mal, se teve um alcance legal, coisa e tal. Com o suporte do pessoal, o pessoal que vira membro do canal, que apoia no Apoia-se, no Patreon, coisa e tal, você ganha um colchão ali, que pelo menos aquilo ali você vai receber todo mês, dá pra você se manter e coisa e tal, e bota os vídeos não licitados, isso daí. Ah, mas então por que o pessoal compartilha vídeo no Telegram, coisa e tal? É porque eles estão usando o Telegram como usam todas as redes sociais, como usam o WhatsApp, como usam o Facebook, como usam o Twitter. Você acha um negócio legal? Você acha um vídeo bacana? Você vai lá e compartilha ele no Telegram. Pronto, como você compartilharia no WhatsApp, como você compartilharia no Twitter. É isso que esse pessoal, eu não sei se eles não entendem, ou se eles fazem questão de não entender, porque como eles estão amarrados, estão investidos no modelo antigo, eles não querem ver que houve uma mudança de paradigma, que o jeito como eles fazem jornalismo deixou de ser a forma correta de fazer a coisa, né? Bom, e qual que é o meu problema com essa história toda? Por que eu tô com medo disso daí? Porque eles estão fazendo esse troço todo aqui, e se fosse só a questão deles fazerem estudos e recomendarem, não sei o que lá, o que é isso daí? Amigo, mercado é mercado, todo mundo é voluntário, cada um pode reclamar, pode xingar, pode me xingar, pode falar mal, pode falar que eu sou bolsonarista, é direito de todo mundo criticar todo mundo. Agora, o meu medo é quando você entra com a violência estatal na história. E tá aqui a notícia que o Barroso fala que a regulação das redes sociais é imperativa. O que ele quer dizer com isso? Os deputados estão fazendo lá a tal da lei das fake news, né? O que ele tá querendo dizer? Que a lei das fake news é uma porcaria, você já sabe, né? Aquele negócio, como eu falei pra vocês, os pessoas não sabem o que estão lidando, eles não perceberam ainda como é que funciona esse negócio. Então eles estão saindo pelo caminho de terra arrasada, destrói tudo, para com toda a internet, porque tá me atrapalhando, né? E, veja, como eu falei pra vocês, eu acho que a lei das fake news vai ser aprovada, porque não é só o Barrosão que tá preocupado com a coisa, não, entendeu? Tem muito político preocupado com isso. Os políticos tradicionais, eles estão vendo a credibilidade dele corroer justamente por isso, porque o pessoal tá tendo uma... O fato das pessoas usarem o livre-arbítrio, ou seja, as coisas que vão em encontro, vão no sentido que as pessoas já pensam, elas são amplificadas, e isso acaba gerando uma força muito maior na população, em detrimento do que você tinha antes, que era a informação centralizada. E isso acaba atingindo até políticos, esses políticos tradicionais que estão aí, tem muitos deles sentindo calor, com medo mesmo de perder a eleição por conta de rede social. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que vai passar. Ah, é uma bosta, não serve pra nada, vai ser contornado do mesmo jeito? Vai, mas o pessoal tá desesperado. Mas o que diz o Barroso é pior ainda. O Barroso é muito mais poderoso do que qualquer deputado, deputado, você sabe, esses ministros supremos do STF, que podem tudo aqui no Brasil, né? Ele tá falando basicamente que, olha só, é imperativo. Se o Congresso não fizer, a gente vai dar um jeito de fazer. E é isso que eles estão falando. E, meu amigo, se prepara. Ano que vem o negócio vai ser feio, nego. Ainda tá com essa ideia absurda. Aí, o que eles vão fazer? Vão fazer alguma coisa efetiva? Vão conseguir parar alguma coisa? Não, não vão. Porque eles não perceberam ainda o problema. Eles vão saindo atirando a esmo. Aí, o que vai acontecer? Se você, por um acaso, cair na desgraça do tiro que eles deram vir na sua conta, você se ferra completamente. Vai mudar a forma como a internet funciona? Não, não vai. Vai mudar alguma coisa em termos eleitorais? Não, não vai. Vai mudar alguma coisa em termos de crítica aos ministros do STF? Não, não vai. Vai continuar a mesma coisa. A questão é, eles vão aleatoriamente sair atirando pra todos os lados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Vão sair atirando pra todos os lados. E aí, meu amigo, coitado de quem o tiro pegar, né? Esse problema é que é o problema real no final das contas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.